Olá pra você que me segue aqui no canal O TX da Questão. O meu nome é Luciane Castro e esse é mais um episódio do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os alimentos que aumentam a imunidade do transplantado. Mas antes deixa eu fazer um convite especial. Eu trabalho com maquiagem, eu tenho uma loja de cosméticos aqui na minha cidade, eu já falei sobre isso, né? E eu dou curso de automaquiagem. Nesse período de pandemia, que a gente não tá podendo sair de casa, Eu lancei um curso totalmente gratuito online. Então pra você que tá querendo aprender algumas coisas, você pode acessar o canal do YouTube da Lulu Cosmético. Nós já temos liberado várias aulas desse curso de automaquiagem. Inclusive esse curso ele vai liberar um certificado digital online pra você. Então se você tá afim de usar a sua quarentena com um pouquinho mais de criatividade, Que tal, ó, essa maquiagem eu acabei de fazer, eu mesma que faço. Vai lá, acessa, curte o canal da Lulu Cosmético e participe das aulas do curso de automaquiagem online. O que é que um transplantado pode ou não pode comer? O que é que faz bem, o que é que não faz? O que é que aumenta a imunidade do transplantado? Liga que tem dicas valiosas nesse vídeo pra você. Então assista até o final. E se você gostar, deixa seu like. Não se inscreveu ainda no canal TX da Questão? Se inscreva no canal TX da Questão. Quando você realiza o transplante, o começo todo é uma adaptação. As medicações imunossupressoras são inseridas a cada 12 horas. Então começam a acontecer algumas reações adversas. Em mim aconteceu bastante diarreia. E eu tive bastante sensibilidade ao sol. Eu saía assim no sol, eu sentia a minha pele arder. Mas pode acontecer outras coisas também. O uso contínuo de corticoides pode provocar osteopenia, osteoporose. Já na hemodiálise você pode ter também infertilidade. Entre outras coisas que pode acontecer. Mas nós vamos falar sobre a alimentação. Como que você pode usar a alimentação como sua aliada? Pra aumentar a sua imunidade. Eu gosto de falar que eu uso a alimentação pra equilibrar a minha imunidade. Porque veja bem, a medicação a gente toma a cada 12 horas. O transplantado toma a cada 12 horas. E muito se fala agora com a quarentena sobre aumentar a imunidade. Mas a gente já convive com isso há bastante tempo. Quem é transplantado sabe. Se ele usa uma medicação que diminui a imunidade dele, como que ele pode fazer pra equilibrar essa imunidade? Uma coisa que acontece, que não tem muita explicação, é que o seu corpo se adapta. Só que tudo que você puder fazer pra fortalecer o seu corpo, você tem que fazer. Eu mesmo comecei a me preocupar um pouco mais depois de dois anos de transplante, que eu fui procurar uma nutricionista pra ver o que eu poderia comer, o que seria bom pra mim ou não. Se eu tomo uma medicação a cada 12 horas pra diminuir a minha imunidade, pra que esse órgão fique aqui dentro, como que eu vou equilibrar então tudo isso, né? De contrapartida, poderia então diminuir na imunidade, pegar muito resfriado, dor de garganta, como já aconteceu bastante comigo. Foi daí que eu me preocupei com a alimentação. Aí com orientações, ao passar dos anos, de várias nutricionistas, até que eu cheguei numa nutricionista funcional, onde ela mostrava o caminho da sensibilidade do meu corpo, aquilo que faria bem pra mim, usando, sim, exames pra se basear, né? Eu cortei primeiro os alimentos industrializados. Que tipo de alimentos industrializados? Aquelas bolachas, os biscoitos industrializados, coisas já prontas industrializadas. Eu evito comer. Porque pra eu mesma começar a me sentir bem, eu comecei a pensar assim, que diferença que tem eu de outro ser humano, né? Poxa, não deve ter diferença. Eu posso fazer muita coisa pra me beneficiar. E que mal eu faço pro meu corpo que talvez uma pessoa que seja viciada em droga ou alcoólatra também não faça. Então assim a gente vê pessoas que tomam, né? Bebida alcoólica todos os dias e conseguem viver bem. Então por que eu não vou conseguir? E pensando assim, desse jeito meio louco, eu comecei a me preocupar com as atividades físicas e aí vem a alimentação. A comida industrializada foi a primeira que eu fui excluindo da minha dieta. Mas eu sempre comi de tudo. Desde que seja comida de verdade. Arroz, feijão, mandioca, abóbora, carne, leite, ovos, frutas. Tudo isso eu coloco na minha dieta sim. A questão de aprender a comer direito é uma questão de coragem. Porque às vezes é muito mais fácil ligar, pedir uma pizza mais vezes na semana, ligar, pedir um lanche, pedir uma comida já pronta que não teria muita qualidade de comidinha caseira. Como eu gosto de cozinhar, é algo que me beneficiou. Eu comecei a preparar meu próprio alimento e aí fui colhendo resultados bons. Então assim, a primeira coisa que eu tirei que foi um dos industrializados, as farinhas refinadas. Tirei bastante o açúcar também. Reduzi quase a zero o açúcar. Deixei de ingerir açúcar cristal para ingerir adoçantes. Outros tipos de açúcares até conseguir encerrar total. E uma dica especial é tirar o açúcar do cafezinho preto. Daí você consegue tirar de muito mais coisas o açúcar. Aí eu comecei a colher resultados. Tirando então, por exemplo, a farinha branca, eu comecei a sentir um conforto maior no estômago. Porque eu tinha algo como refluxo, algumas coisas assim. Eu comia e ficava com a sensação de estômago cheio o tempo todo. Então aquilo já melhorou bastante. E daí pra cá eu só fui obtendo resultados melhores. Eu tenho aqui um exame recente de ureia. O valor da minha ureia é de 35. A referência é de 15 a 40. Tá dentro da normalidade. E olha só que legal. A creatinina, a tão temida creatinina. O valor de referência é de 0 a 1.3. E a minha é 1. Mas assim, especificamente o que eu faço pra poder aumentar a imunidade, tem algumas receitinhas sim. E eu vou mostrar pra vocês. Entre os benefícios da água morna com limão, nós podemos citar que ela ajuda na digestão, ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Ela é similar à saliva que a gente produz. Então ela estimula a bilha a produzir o ácido clorídrico, que é o que a gente usa na digestão. Além de estimular o sistema imunológico, dá energia, melhorar o humor, ajuda a perder peso e muitos outros benefícios. O própolis é importante contra bactérias, vírus e fungos. Ele apresenta propriedades antibacterianas e antiinflamatórias. Pesquisas revelam mais de 300 substâncias presentes no própolis. A maioria é de polifenóis, que são antioxidantes que combatem doenças. Agora vocês vão acompanhar a minha preparação pra fazer um suco verde, que na verdade é um shot de tanta coisa que eu coloco. Eu deixo já congelado couve com hortelã triturada em água, em cubinhos de gelo pra facilitar. A espirulina, ela é rica em fonte antioxidante e ajuda na proteção do corpo. Acrescento colágeno no meu suco verde, porque já que tomamos imunossupressor e ele pode prejudicar os ossos, o colágeno ajuda a melhorar. A aloe vera, a babosa, reduz inflamações. A maca peruana ajuda a combater o estresse e o cansaço. Uso essas receitas de formas variadas. Coloco às vezes alguns ingredientes e outros não. Viram só? Algumas receitinhas de suco e chá que podem aumentar a sua imunidade. Parece que dá muito trabalho, mas você começa fazendo uma vez, duas vezes, rapidamente já se torna um hábito e você já insere isso na sua alimentação e no final você vai obter resultados nos seus exames. A minha ureia, a minha creatinina, tá sempre bem legal. O meu potássio também, apesar de comer as frutas, né? Porque, periodicamente, nós fazemos os exames a cada 90 dias. Então, você sempre vai ter esse parâmetro, né? Sem falar que se a sua nutricionista funcional pedir algum exame a mais, você pode solicitar pra sua médica que transcreva esses exames pra que você possa fazer na rede pública ou através do seu plano de saúde pra ficar melhor pra você. Sempre deu certo pra mim, mas eu sempre fui também orientada através da minha médica do rim e também da minha nutricionista. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu deixei aqui, dos chazinhos e do suco. Tenta praticar, são coisas comuns, caseiras, que podem auxiliar bastante no aumento da imunidade do transplantado. Não só do transplantado, mas de você também que me ouve, se identifica, se preocupa com a sua saúde. Um super abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada. Ah, não esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.